Começando mais um vídeo Rio4Fan, Guilherme Camocardi, Rafa Rives, antes de começar esse vídeo, eu já quero desejar a vocês um feliz 2020, um feliz ano novo, espero que a passagem de vocês tenha sido incrível e que talvez não tenha bebido muito, mas aqueles que beberam talvez está com uma ressaquinha agora, né? Eu e a Rafa, a gente decidiu ficar quietinho, né Rafa? Vai estar um ano mais relax, e cara, já decidindo aqui começar um ano em grande estilo, a gente vai mostrar no vídeo de hoje inúmeras delícias do bairro de olaria, e o dia está apenas começando, o dia de verãozão quente aqui, e é isso, vamos nessa, estou cheio de fome, e partiu com um lance feroz. Pra quem não sabe, eu sou guia de turismo, eu vou trazer muito turista pra cá, pra curtir os bailes de punks aqui, do complexo do Alemão, principalmente aqui na favela da Chatuba, Vila Cruzeiro, e aí, com inúmeras consultas de amigos que moram aqui na Redondeza, e também pesquisas aqui, eu estava buscando um outro lugar e acabei descobrindo isso aqui também, e aí meus amigos confirmaram, vai lá que o rango é incrível. Primeira refeição do ano de 2020, estou aqui com virada paulista maravilhosa, estou aqui no bar e restaurante, três amigos, aqui no bairro de olaria, zona norte carioca, bem aos pés do morro, do pedra do sapo, bom, complexo alemão pra quem não sabe, cara, essa gostosura aqui, acredite se quiser, 17 reais, e claro que uma bistequinha de porco, tem que rolar aquele taca de limãozinho, tá aquela mergulhada, e eu sou daqueles que eu não consigo comer bisteca de porco com garfo e faca, tá muito macio, e já de antemão, eu prometo que esse ano de 2020, eu vou passar a mastigar mais, quem aí tá feliz que eu vou mastigar mais, já deixei nos comentários, ó, arrozinho com tutu, tutuzinho maravilhoso, fremozinho, com aquela linguicinha, linguicinha também tem que rolar aquele limãozinho, né, olha isso, cara, tá rolando aqui, ó, um ovinho, ele não tá bem passado, mas também não tá com a gema tão mole, e ainda rola uma covezinha, o esquema aqui é o seguinte, gente, durante o horário de almoço, ele serve em refeições, valor 17 reais, geralmente tem frango assado, frango frito, o vile também tem uma carne assada muito boa, e também tem o prato do dia, o prato do dia hoje é virada paulista, essa covezinha aqui refogada tá maravilhosa, e também não pode deixar de colocar aquela pimentinha da casa, olha isso, cara, aquela pimentinha, é a parte mais gostosa da carne, quando a carne fica assim, grudada com o ossinho, não tem coisa melhor, isso eu aprendi com meus avós, com meus pais, que a carne que fica entranhada no osso, é mais saborosa, isso é uma prova que, principalmente na Zona Norte Carioca, e por menos de 20 reais, você consegue bater um prato gostoso, aquela comida raiz, bem temperada, eu não resisti, e pensei comigo mesmo, eu tenho que vir aqui provar também a carne assada, tá com a cara muito boa, tá gostosa, não tá macia, mas também não tá tão dura, mas eu achei que ia dar a gente manchando mais na boca, isso é bom que eu vou mastigar mais, vai ajudar no seu treinamento, isso, não só mastigar mais, mas justamente, tá treinando esse lance da mastigação, né, porque eu recebi uma enxurrada de comentários, dizendo que tem muita gente preocupada com a minha saúde, né, então, falando sobre a mastigação, da importância, pra ajudar na minha digestão, é, mulher lagartiz, aqui não tem alface não, mas quem aí resiste a uma sobrecoxa? sobrecoxa, gorda, carnuda, caramelizada, bem crocante por fora, nossa, adoro essa crosta aqui, caramelizada por fora, tá branquinha, sobrecoxa e coxa de botiguim pé sujo, não tem nada melhor, olha isso, é muita carne, e aí é claro que a gente dá aquela brincada na pimenta, um limãozinho, e parte pro ataque, aprovadíssimo, bora pra próxima parada que eu não tô cheio de fome, segunda parada aqui no nosso Roleazão de 2020, aqui no bairro de Olaria, já estamos em Neném de Ramos, Neném de Ramos, cara, tem 21 anos de história, porém no ano de 2019, no ano passado, acabou tendo aí uma relevância, uma fama maior, porque foi a primeira vez, primeira edição deles participando do circuito de comida de boteco, pra quem não sabe, é um circuito aí super famoso, que surgiu em Minas Gerais, e depois foi se expandindo aí pelo Brasilzão, e acabou pegando uma fama aí boa, no depoimento de 2019, devido a esse concurso, porém, cara, já existe há muito tempo, e falando de Olaria, diz aí, Rafa, qual é a boa Olaria? Falando um pouquinho da história do bairro, em 1820, um senhor lá, Francisco Pereira, alguma coisa, ele comprou umas terras nessa região aqui, e aproveitando que é uma região que tem muita terra vermelha, a família dele acabou indo para o caminho das Olarias, que são as fábricas de construção de tijolos e cerâmica, e aí essa região era que fornecia, né, os tijolos pra toda a zona norte do Rio, então a região, isso foi expandindo, né, Gui? outras pessoas começaram também a investir nisso, e aí essa região passou a ser chamada de região das Olarias. Isso, e cara, é um bairro também muito importante na zona norte do Carioca, tem escola de samba da Olaria, tem o time do Olaria também, não sei se está na segunda ou terceira divisão do Campeonato Carioca, então é um bairro que remete, assim, muito da alma do Carioca, né, tipo, esse bar aqui, por exemplo, ele bomba muito o final de semana, na verdade, a maioria dos bairros aqui do subúrbio Carioca, bomba muito o final de semana, porque durante o final de semana todo mundo é correria, né, tem que trabalhar, então ou é de noite durante a semana, ou aos fins de semana, aqui, por exemplo, é muito famoso pela sua costela, não é no bapha, é naquele, chama de... na gelatória do frango, né? Na TV de cachorro. Sei lá, frangole, alguma coisa assim. nem sei se é na TV de cachorro, mas é... é naquele espelho que fica, fica girando mas não é no bafo então vocês verem aqui cara domingo é o dia e eu tô bebendo aqui para uma água tônica que não é azulzinha é chamar a linha se chama fiz e não é sucesso que é sucesso é amarelinha essa física que eu fiquei sabendo ela é da reineken e é gostosa gostei não é tão amargosa quanto azul vindo e parece que a propaganda dela que diz que ela tem menos a unir e os caras pedir aqui um pastelzinho e queria deixar essa dica pra vocês aí dando continuidade aqui os trabalhos gastronômicos estou com pastelzinho aqui de costela desfiada tá literalmente o maçano sempre quando vier um pastel assim muito quente você sabe que vai queimar a boca ainda mais quando é algo desfiado costela ou até mesmo camarão do seu creme o creme do camarão sempre bom você quebrar aqui a pontinha como tinha feito aqui do outro lado assoprar por dentro a sair todo aquele vapor nas mãos vai queimar a boca mas é muito gostoso pastéis aqui varia de 5 e 6 reais é confesso que eu vim aqui pra comer a costela e também tem as suas asinhas de frango recheado porém hoje não vai rolar acho que também é essa hora esse horário hum tá muito bem lembrado a massa do pastel também é bem legal 5 6 reais um preço padrão aí pastel uma coisa que eu percebi também com um bar aqui do lado se chama empolho da cerveja obviamente deve ter o número de cervejas artesanais e é isso tudo de bom nessa no ano aí com o pé direito subúrbio carioca que eu amo de paixão a terceira parada estamos chegando aqui agora no newton bar e mercearia que serve uma barra de cereal e uma empada divina servem também refeições essa mercearia cara além obviamente ela vender produtos de mercado né é um lugar para tomar uma gelada para você comer uns petiscos ou você vim aqui almoçar são 40 anos de existência uma empada de respeito não é amassuda tá esparelando na boca camarão 450 unidade confesso que cara é grande massa não é muito alta é só ver se ele vai pedir para fazer chazinho em casa mais tarde vai rolar mas antes de rolar chazinho vai rolar torresmo uma porção aqui é incrível nove reais vem com farofinha se liga só no clima você pega a barra de cereal você tem a opção de comer ela com a mão uma barra de cereal desse tamanho de torresmo ou você tem a opção de pedir fatiado e vem uma bandejinha um farofinho limãozinho cada uma cara muito boa e aí e aí e aí e aí nossa senhora corresmo é vida servido na farofinha confesso que eu nunca comi dessa maneira eu já vi fatiado nunca vi assim cortado em pedaços e servido com a farofinha e aí 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 caramba eles servem refeições também então durante o almoço tem refeição de sexta a domingo na verdade sexta e sábado feijoada Sexta a domingo tem dobradinha e vários outros pratos aqui é um tipo de mercearia e bar quase não existe mais no planeta e aqui tem um diferencial diferencial tem algumas mercearias que você vai que é muito barulhenta muita gente bêbada fica perturbando os outros nada contra porém aqui o diferencial é que você toma a tua gelada sossegada ninguém te perturbe é bem clima de interior mesmo clima de subúrbio tem raiz mas tem um balcãozão com um pote de docinho em cima e não só isso um é que vem de isqueiro gillette super bonde isso é o boteco raiz ainda tem black princess aqui pra quem não sabe black princess é uma cerveja aquele que tem tudo pendurado assim que eu acho que fica incrível e tem black princess também pra quem não sabe uma cerveja que na época eu bebia que a cerveja escura adocicada uma delícia e se você perceber também que as garrafas que estão lá em cima é cá tem mais de 20 anos é para decoração eu tenho que ir para o Alex não vende aí lembrando também cara que aqui também tem mocotó então vai ter vídeo aqui sim eu vou voltar aqui pra mostrar a feijoada o mocotó e a dobradinha vou comer de três pratos aqui é isso esse foi o nosso dia em olaria espero que vocês tenham curtido a nossa aventura e novamente feliz ano novo aí que vocês tenham um próspero ano novo feliz 2020 e muita combinação feroz 2020 se você curtiu esse vídeo deixa seu like compartilha compartilha com a galera aí no e não se esquece também de se inscrever de seguir a gente no instagram leva o mesmo nome do canal arroba rio for fan onde a gente compartilha do dia a dia de vez em quando a gente faz umas lives e você pode acompanhar o que a gente está fazendo no dia a dia a gente também ficar mais juntinho nesse ano de 2020 valeu galera beijão 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 até o próximo aventura gastronômica valeu e aí e aí e aí e aí e aí